A ranceníase ainda é um caso de saúde pública em Porto Alegre. A doença está em remissão, ou seja, poucos casos, mas ainda não foi eliminada. Por isso, profissionais da rede pública da saúde e de saúde da capital estão sendo capacitados para realizar diagnóstico precoce e tratamento. A capacitação é para que esses profissionais possam identificar lesões na pele que podem ser sinal de ranceníase. Na capital, de cada 100 mil habitantes, pelo menos uma pessoa tem a doença causada pelo bacilo de rancen, segundo a Vigilância em Saúde. O que diferencia a ranceníase de outras doenças é que no local onde tem a lesão geralmente tem perda de sensibilidade ou insensibilidade. Tem diminuição do suor porque ataca as glândulas sudoríparas, né? E também tem rarefação de pelos no local. Acaba caindo o pelo porque também envolve as células eretoras do pelo. A ranceníase tem cura e o tratamento é gratuito na rede pública de saúde.